Alô galera, por aqui é Marco Villela. Fique até o final do vídeo, pois hoje eu vou explicar como você pode emagrecer muito mais facilmente usando jejum intermitente. E vamos matar mais um mito. Será que ele pode fazer com que você perca massa muscular? Fique até o final do vídeo que você já já saberá. Então, hoje eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar sabendo em primeira mão dos novos vídeos que a gente vai liberar toda semana para vocês. O jejum intermitente é mais uma ferramenta que entra para apontar o seu arsenal. É uma estratégia dietética que já faz parte da nossa evolução. Mas não sei se você sabe, o ser humano está aqui na Terra tem cerca de 195 mil anos. E o tempo que ele passou de caçador-coletor para agricultor é de cerca de 10 mil anos. A maior parte da evolução dos nossos DNA, a gente era caçador e nômade. Não tinha comida disponível o tempo todo. E por isso, nós éramos acostumados a fazer o jejum. Os seres humanos prosperaram como diz o árvore. No artigo divulgado pelo T.M. e no Jornal da P.M. sobre os efeitos de jejum intermitente na saúde, aborda como essa prática foi desencadear uma mudança metabólica para a energia baseada em cetona, que não viram aumento na resistência ao estresse, aumento na longevidade, na diminuição da resistência de doenças, incluindo câncer e obesidade, ou seja, os adaptadores metabólicos que o jejum provoca no nosso organismo. Traz muito mais saúde de uma forma geral. Estudos feitos em ratos mencionam que, de uma maneira geral, os três rejuados tiveram uma expectativa de vida aumentada. Você sabia disso? Não sei. Algumas das vantagens e benefícios desse método que a gente se dá hoje para vocês são você gastando menos tempo preparando ou comendo refeições, preparando, refeições, comendo. Na hora que você come, você vai ter que comer uma quantidade maior e por isso vai se estimar essa serra do custo mais cheio. Você é bubuzou, aqueles que são um negócio de comer, né? Não tem uma renda de alimentação menor porque não é difícil você passar as calorias que você ingerir no dia, né? Não é difícil. É a melhor forma de você melhorar a sensibilidade à insulina, pois com o jejum a insulina cai bastante. Então como você também dizer que ela pode impregnir a diabetes tipo 2. Isso melhora também a flexibilidade metabólica da sua mitofôndria e é a capacidade de usar gordura ou glicose como substrato energético. O seu corpo fica mais acostumado a queimar gordura. Mas não confunda, hein? A diabetes vai ser que continua sendo 10 de calóis e senão você vai estar tirando a gordura do seu estoque e vai estar repondo ela com a alimentação. É verdade. Acontece também a reparação celular e a autofagia. O que é isso, mano? É quando o seu corpo consome as células envelhecidas para produzir novas células. Eita, será que é a conta do rejuvenescimento, hein? Eu acho que sim, minha senhora. Bem, eu não vou falar de todo tipo de jejum aqui, mas vamos partir para o básico, né? O período de jejum é aquela parte de tempo que você vai ficar sem comer nenhum tipo de macronutriente, seja gordura, carboidrato ou proteína. Você não vai quebrar o seu jejum se você tomar chá, café, água, água por gás, refrigerante zero ou adoçantes. Aproveite esse momento para beber bastante água e líquidos. Ele vai te ajudar a enganar a fã. Além disso, ele vai ajudar o creme em que você possa ter limpeza do corpo, né? Eu gosto de falar sobre isso, né? Uma dica que eu vou, caso a gente puder passar um período sem comer, é que comece o jejum de forma gradativa. Por exemplo, comece com o jejum de 12 horas, com uma janela de 12 horas de alimentação. O período que você está dormindo já é jejum, você já está em jejum. Então basta pular o café da manhã. E aí tomando as 8 horas de sono que você teve, mais 4 horas que você fica se alimentar, com o café da manhã, por exemplo, você já tem 12 horas. Eu, por exemplo, nunca senti fome pela manhã. Então, alguns tipos de jejum que você pode fazer é o 12 por 12, 14 por 10, 16 por 8 e 20 por 4. E você pode progredir nesse nível à medida que você se adapta. É importante que você saia que o cálculo da dieta de macronutrientes não muda nada, hein? Você continua tendo as mesmas necessidades nutricionais. Tem pessoas que não vão conseguir, por exemplo, comer a quantidade necessária de proteína numa janela de 4 horas de alimentação. E aí depois vai catabolizar e vai botar com fome no jejum. E esse é um dos vídeos que dizem por aí. Que o jejum faz perder massa muscular, que o jejum cataboliza. Isso não vai acontecer se você tiver uma boa nutrição e a prática regular da musculação. O importante é você bater a quantidade mínima de proteína que você tem que ingerir. E aí nesse caso vai ficar em meio de suplemento, por exemplo, como o proteína, que de uma bolada você já vai estar ingerindo vários grãos de proteína. E veja só, com a maior sensibilidade de insumina, você terá um melhor aproveitamento usando o ácido para a síntese proteica. Então eu te pergunto, será que é bom para um emagrecimento? É bom para um pré-context? Eu diria que sim, hein? É, tá bom. Mas pode funcionar muito bem para alguns e outros podem não se adaptar tão bem. Mais uma vez eu falo, o principal assim precisa é o contexto geral da dieta. O que reage no emagrecimento é o déficit de calórios. Agora, para o burro, eu não consigo tanto de jejum assim. Pois tanto comer mais, é interessante realmente o fracionamento da dieta e sólida. E comer a cada 3 ou 2 horas e meia, por exemplo. Eu vou te indicar aqui para você, veja então, os top 5 dicas para emagrecimento. E se você quiser ganhar massa muscular, veja os top 5 dicas para ganho de massa muscular. O importante é você escolher qual objetivo que você quer, ganhar massa ou emagrecer. Os dois ao mesmo tempo nem pensar, hein? Fica bem mais complicado. E não é a forma mais inteligente se você atingir seus objetivos. Pessoal, eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Não deixe de dar o seu like, escreve aqui nos comentários se você já fez o jejum e qual foi a sua experiência com ele. Então, a gente fica até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!